Olá gente, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a fazer bala de gelatina em formato de caveira. É uma bala deliciosa, vocês vão adorar. Vamos lá? Para essa receita a gente vai precisar apenas de água, gelatina incolor, gelatina boa que você quiser, e a forma em formato de caveira. Então a gente começa colocando todos os ingredientes dentro da panela e mexendo até dissolver. Nós vamos mexer até ficar nessa consistência, bem grossinha. Agora a gente leva ao fogo baixo e vamos mexendo até essa mistura ficar bem fininha. Ela vai ficando bem líquida. Outra dica também é você pegar um pouco dessa gelatina e colocar entre os dedos. Se não tiver nenhuma bolinha é porque já está boa. E agora a gente vai colocar a gelatina dentro das forminhas. E agora a gente vai colocar a gelatina. Vamos levar ao freezer por aproximadamente 10 minutos. E agora é só a gente desenformar. E pronto! A bala de gelatina está pronta. Gente, essa bala é uma delícia. Eu fiz com sabor amora. E fica um azedinho e um doce ao mesmo tempo. É uma delícia. Vale muito a pena você fazer na sua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica em gostei para você curtir essa receita. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Um beijo. Tchau!